Então, essa craque resiste, não é que o craque seja bom, seja ruim, o uso de droga presta ou não presta. Esse debate já existe, né? Até onde eu pude averiguar como dependente químico, é uma doença. Para certas pessoas é safadeza. Para mim são ambas. Existe safado doente e existe safado que não é doente também. Tem lixo humano doente de dependência química e tem lixo humano político também, acho eu. Independente do perfume que eu uso, que eu nem uso, né? Eu não lavo o dente há oito anos. É verdade, para que eu vou lavar o dente? Para rir bonito para os políticos? Que nada, que me chamo de lixo humano. Eu tomo banho no máximo uma vez a cada 10 dias e olhe lá. Eu não uso odorante, não tenho CC, tá bom? Isso também não tem uma óbito não, o pH é alto da minha boca. Mas estão caindo os dentes. Mas para que tanto dente? Porque na verdade, não há mais muito o que comer. Tem muita comida de doação. Mas eu não vivo de comida de doação. Eu agradeço muito a quem doa. Mas eu não tenho capacidade de comer salsicha todo dia. É muito ruim, viu, senhor perfeito? Senhor perfeito. Não dá, eu não consigo nos sacanear. Porque na verdade, senhor perfeito, o senhor perfeito, me parece que quando diz que o que tem aqui é lixo humano e que o projeto de braços abertos, de braços abertos com a morte, né? E que pretende usar só um outro projeto aí, que considera a hipótese de internar compulsoriamente as pessoas, coisa que nem no manicômio mais pode. A lei parece que já não permite mais isso. Depois tem que soltar um. Está me parecendo que para o senhor perfeito é apenas algum tipo de vaidade, ou quem sabe, é até um problema estético. Porque para mim, eu acho que o que interessa a esse homem é que aqui fique bonitinho, né? Eu também acho que tem que ficar bonitinho. Só que os fins não justificam os meios. Isso deu em nazismo. E essa maneira de pensar pode dar numa espécie qualquer de nazismo aqui. Certo? Ou errado, não sei. Eu não quero nem estar certo nem errado. Eu só não quero estar além, ter além dos problemas que eu tenho, né? Que eu tenho que me sustentar. Não é um problema, é normal. Todo mundo tem que se sustentar. Mas eu tenho uma dependência química. Eu tenho que sustentar alguma droga. É caro, viu? Eu durmo na rua, por conta disso, às vezes. A gente pega uma infecção ou outra, tem que estar se tratando aqui, beleza, como é que está minha pele. Está um lixo, não é perfeito. Mas o que ocorre é o seguinte, eu tomo antibiótico para isso. Eu tomo, o posto de saúde dá. Tem gente que ainda faz por onde, né? Que sabe que o seu problema estético está muito aquém do problema ético, que é a gente ter uma estética dessa no meio de uma cidade rica como São Paulo. Então, não adianta, não adianta o senhor querer maquiar ou acabar com quem usa crack, com quem é lixo humano, de acordo com o seu julgamento, né? E, às vezes, pode ser que não seja perfeito, né, senhor perfeito. Deve ser isso, pode ser. Então, vamos com calma. Vamos com calma, porque... Uma coisa eu digo para o senhor, o que há aqui não é o que há de melhor, mas também não é o que há de pior. Simplesmente, há uma concentração de pessoas que sofrem de uma doença que, infelizmente, pode ser ligada, eu tenho que admitir, à criminalidade. Agora, o senhor chegar e tratar isso como um câncer, como já quiseram fazer em 2012, e extirpar o câncer, o que vai acontecer é que esse tipo de câncer não tem tratamento. Ele vai dar metástase na cidade inteira. O senhor vai desfazer uma Cracolândia para conseguir 20. Isso é inteligente. Ou então, para conseguir muita crítica pesada, porque no final, no final, no final, no final, né, eu, hoje, tenho vergonha de ser brasileiro, não tenho orgulho, não. Tenho vergonha. Mas lá no final, ainda sabe-se que tem por trás de pessoas pobres, dependentes de químicas, não dependentes de químicas, trabalhadoras, trabalhadoras, preguiçosas, deficientes, inteligentes, burro, o que for, tá, existe o ser humano, né, e, ao que me parece esse caminho que o senhor está querendo tomar para resolver isso, não é um problema. Para resolver essa situação, problema é o que vocês querem que seja, mas isso não é problema, essa situação, e ela ocorre mundialmente, em todos os lugares. Existe a solução chinesa, que é dar tiro na nuca das pessoas que usaram droga, e existe a solução, por exemplo, norte-americana, que é dar a condição das pessoas usarem a sua droga. Para você ver, você me parece que é um cara que admira os Estados Unidos, né, faz igual a eles, dá condição, tá, então, quer dizer, então, é, extirpar isso aqui não é por aí, tá, e existem lá, lá, no fim, as pessoas voltando, que sabem que existem seres humanos aqui. Eu ainda não tenho vergonha de ser humano, mas eu tô começando a pegar, porque eu, após ouvir certas declarações, como essa que o senhor fez, senhor perfeito, e é o seguinte, né, eu acho que ninguém é perfeito, então, perfeito. Agora, a gente chama de prefeito sem brincadeira, porque eu não tô brincando, é, não há problema nenhum em dizer, pô, exagerei aí, chamei um monte de gente de lixo humano, e mal sei eu, que tem cara ali que é formado em universidade, que tem outro que já foi um policial militar, que tem outro que, de repente, estudou no mesmo colégio que eu, que a maioria tem mãe, filho, irmão, que não nasceu de chocadeira. Eu entendo que no calor da política, o senhor teria dado a declaração um pouco mais forte, mas ela causa recheio, porque ela é bastante fascista, ela é fascista, a gente não pode dar um passo atrás agora, não nesse momento. A gente precisa andar pra frente, pra frente é que se anda. Se o senhor já ouviu o Beto Guedes, ele fala bem claro, vamos precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois, né? Terra, és o mais bonito do planeta, né? Estão te maltratando por dinheiro, do que és a nave nossa irmã, nossa mãe, não sei, Beto Guedes é maravilhoso. O senhor nunca deve ter ouvido essa música, pelo que o senhor falou, porque quem já ouviu essa música, não consegue colocar todo um universo flutuante de mil pessoas, ele inteiro como um lixo humano, sabe? A minha vontade de chorar não é de raiva de você não, é de tristeza, da possibilidade de ter uma pessoa tão limitada, tão limitada com relação a compreender o outro, né? Com um poder tão grande, que é o de ser prefeito de São Paulo. O senhor tem um poder muito grande na sua mão, quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade, consigo e com os outros. Então eu peço a sua ajuda, para nós podermos conseguir uma, não uma saída, um caminho digno, esteticamente também. Eu gostaria de poder andar mais bonito, tá? Mas existem coisas mais importantes antes disso, tá? Não se eu paro por aqui, não vou falar disso. Não.